Música A multidão, nós que creram, era só um, um coração E a alma, uma somente, uma semente Somente uma esperança, brotando dentro da gente Nosfer o pão cada dia, nosfer o vinho, santa alegria E o que se parte, rebate, a própria vida Galho ligado à parreia, vida em comum Verdadeira Sempre grande poder, cura as milagres de Deus Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu A multidão, nós que creram, era só um, um coração E a alma, muita alegria, singela vida Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo Povo, povo de Deus, salve-nos pra todos os povos Sempre grande poder, cura as milagres de Deus Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu A multidão, nós que creram, era só um, um coração E a alma, muita alegria, singela vida Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo Povo, povo de Deus, salve-nos pra todos os povos Amém 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 Amém